O Ipazes tá muito bom pro Corinthians jogar, o Santos tá completamente dominado no primeiro tempo aqui. Santos completamente dominado, diz que a Felpratis 42, primeiro tempo o Inha, cobra o escanteio na área, sobe aqui o Gustavo. GOOOOOOOL! É o Gustavo pro Corinthians! Muda o jeito do gol do Corinthians, os dois primeiros com a defesa adversária posicionada e o jogo em movimento, cruzamentos pelo lado. O que não muda é a origem do gol. Tem sempre que passar pela cabeça, número 9, o menino! Na bola parada, no escanteio, o Inha, veio outra começa. O Magistral é um gênio esse camisa 10 do timão! O Inha coloca a bola na entrada da pequena área, por ali surge! Um grandalhão chamado a Caúl Gustavo e muito inteligente! Pra cima da defesa do Santos, ele sobe o máximo que consegue! Mete a cabeça na bola e ela entra onde? No canto direito do João Paulo! O Corinthians é dominante, o Corinthians põe o jogo debaixo do braço e em 43 minutos do primeiro tempo aqui na Nelkinica Arena já faz 3 pra cima do Santos! E o placar na CBN, eu quero ouvir! Corinthians! 1, 2, 3...